Eu prometi no último vídeo de Bugs que se ele pegasse 6 mil likes até as 2 horas de hoje, dia 18 do 10 Eu soltaria mais um vídeo E se vocês estão vendo, provavelmente vocês conseguiram esse feito Meus parabéns Então, peguei já aquelas coisas que estão rolando aí no YouTube Editei do meu jeito e tá muito louco mesmo Então se você é um inscrito foda do canal Já vai sapecando o oco no like sem dó Aquele like nervoso E vamos lá Você pode até negar, mas eu tenho certeza que todos aqui já passaram por isso na época da nubada, se liga Homem com fada preta entra na favela pra matar Nunca entra pra matar Ai! E o que aconteceria se o rei Július de Madagascar ficasse mocosado no BF? Se liga Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Eu me remexo Cala a boca, filha da puta! Cala a boca, filha da puta! Cala a boca, filha da puta! Maravilha 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 da puta! E aí Lá vai granada Toma de volta, fela O que aconteceria se o Jailson Yuguina tentasse pilotar jatos? É, eu acho que isso não terminaria bem Ou terminaria, depende do seu ponto de vista Quando alguém te falar que no GTA V dá pra fazer tudo Velho, acredite Ó, até carros dançam Eu só quero ver um ateu explicar essa aí Então esse foi mais um vídeo pro canal Bugs e momentos engraçados dos jogos Esse vídeo eu fiz na correria Já que eu prometi Caso o vídeo de bugs de ontem pegasse 6k de likes Até duas horas de hoje E eu nem preciso falar que pegou, velho Duas horas em ponto Ele tinha 6k de likes Então meu muito obrigado Se você gostou desse vídeo aqui também Deixa aquele like nervoso Compartilhe com seus amigos Ó, volta lá na postagem do meu Facebook pessoal E compartilha ela Porque você está ajudando demais Muito obrigado a todos que estão fazendo isso E todos que estão lá no Twitter me seguindo O meu muito obrigado Siga o Reviews no Twitter Essa é a hashtag, beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo Ó, não esqueçam de comprar os seus jogos Na Game for Fun Né? Link na descrição Fui!